Pedro Pedro, você não sabe mais usar as redes Você desaprendeu a navegar Ô Pedro, você parece que está preocupado Lave suas redes e volte a pescar Pedro, eu sei que trabalhou a noite toda E está cansado de tanto tentar Pedro, eu sei que você é dono desse barco Mas Pedro, eu sou o dono desse bar Volte agora para o barco Escute o que vou falar Sobre as minhas palavras Mas você vai lançar E fazendo assim Era tanto peixe que a rede trazia Sim Mas peixe demais faz o barco afundar Chame os barcos do lado Comece a compartilhar Pois só será maravilhosa Pra quem sabe amar Não deixe a rede te enganar Não, não deixe o barco te enganar Pois só será maravilhosa Pra quem sabe amar 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 Só será maravilhosa Pra quem sabe amar E fazendo assim Era tanto peixe que a rede trazia Sim, mas peixe demais faz o barco afundar Chame os barcos do lado, comece a compartilhar Pois só será maravilhosa pra quem sabe amar Não, não deixe o barco te enganar Não, não deixe a rede te enganar Só será maravilhosa pra quem sabe amar Amar, 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 amar Só será maravilhosa pra quem sabe amar Amar, 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 amar Só será maravilhosa pra quem sabe amar Mais uma vez, canta com a gente, vai Amar, 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 amar Só será maravilhosa pra quem sabe amar Essa falsa questão, essa falsa questão, olha Pega o celular agora Vamos espalhar Amar, amar essa onda de amor Manda filmar Você vai cantar esse amar assim, ó Esse amor Vai filmar e vai colocar lá Hashtag Pedro Que doideira Vamos invadir a internet, essa rede Vamos pescar com amor Joga a rede do outro lado Joga a rede do outro lado e canta comigo assim, ó Amar, 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 amar Só será maravilhosa pra quem sabe amar Amar, 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 amar Só será maravilhosa pra quem sabe amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Oh, 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 oh Essa pesca será maravilhosa Porque você começou a jogar essa rede do amor Isso está invadindo as casas Está invadindo essa rede chamada internet E essa rede chamada relacionamento Muito obrigado Mais uma vez Você está aqui com a gente Obrigado.